Foque em si mesma, em evoluir e ser uma pessoa melhor. Foque em gostar de si mesma. Você gosta de quem você é? Seja o melhor que você pode ser. Oi pessoal, meu nome é Thalita. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um treino de costas que nós fizemos na minha preparação para competir aqui na Coreia. No finalzinho tem um antes e um depois. Confere lá. Foca no que ela está pedindo, que o treino vai ser lindo. E não esquece de deixar o seu like. Vamos lá treinar. Pessoal, aqui postura. Coluna reta, ombro reto. E um ponto importante aqui é você encaixar as asas antes de descer a barra. Então, encaixa as asas e desce a barra. Outra coisa que ela pede muito aqui é para não deixar subir o ombro. O ombro, a gente sem querer, acaba deixando ele subir. Mas não pode. Tem sempre que deixar ele reto. Então, foca em encaixar as asas e deixar o ombro reto. Aqui eu vou fazer uma pegada aberta. Cruza os pés. E aqui ela pede para me deixar o joelho bem lá na frente e contrair bastante o bumbum. Às vezes a gente se distrai colocando a nossa força na mão para subir. Mas não pode. A nossa força de subir tem que vir das costas. Sempre encaixando as asas, baixando o ombro e usando a força das costas para executar o exercício. A mão, ela vai dar só um apoio. Tanto é que aqui, ela pede para me usar só a força dos últimos três dedos da mão. Para esse apoio. Ela pedindo para me baixar o ombro. Concentra toda a sua força nas costas, encaixando a asa, baixando o ombro. Aqui ela reclamando que eu estou deixando o ombro subir. Nesse aqui, pode jogar o bumbum um pouquinho para trás. Pode ver que ela vai dar até uma puxadinha no meu bumbum. Agora, para vir um pouquinho mais para trás. Pessoal, aqui ela está pedindo para me puxar na direção do umbigo. Concentrando toda a força ali no meio das costas. E puxa. Não confunde puxando com a força da mão. Puxa com a força das costas. Concentrando tudo ali no meio. Presta atenção no movimento que ela está pedindo aqui. Concentrando tudo no meio. Aqui ela está falando para jogar o ombro para trás. Estufar o peito. Ombro para trás. Estufa o peito. Aqui ela quer que eu sinta a pele dobrar ali no meio. Está vendo? Ela está falando para me sentir isso. A pele dobrando assim no meio. Bumbum empinado para trás. Joga tudo lá na frente. Bem bonita. Aqui ela está pedindo para mim estufar o peito. Não pode deixar o peito meio para dentro, sabe? Estufa ele para fora. Vem nesse movimento. Puxa com as costas. Joga lá na frente. Estufa o peito. Puxa. Puxei errado. Ela está reclamando para puxar com as costas. Esse exercício é muito bom, mas também precisa de muita concentração. Ali onde ela está com a mão, ela quer que eu trave para puxar ele com a força desse musculozinho ali embaixo da axila. Olha ela com a mão no meu ombro. Porque não pode subir o ombro aqui também. Ela põe a mão de novo para puxar com o ombro reto. Vindo com o ombro reto, olha. Usando a força desse músculo que tem ali embaixo da axila. É esse músculo que a gente vai trabalhar ali, ó. Está vendo onde ela está com a mão? A gente vai usar esse músculo, a força desse músculo, para puxar o aparelho. Olha lá onde ela está com o dedinho. É ali que eu tenho que usar a força. Ela quer que eu sinta doer ali. Concentra. Joga tudo lá na frente. Puxa com a força daquele músculo. Quando jogar tudo lá na frente, você sente esse músculo meio que descolar e ir também lá na frente. Na volta, esquece a força da mão. Sempre voltando, usando a força daquela região que a gente está trabalhando. Bem bonita. Pessoal, aqui foi antes de começar a treinar. Eu estava bem cheinha com o pneuzinho, olha. Isso aqui foi uma calça de academia que fazia tempo que eu não vestia. Aí eu fui vestir, rasgou a minha pele. Eu fiquei arrasada. E aqui foi o nosso resultado de quatro meses. O nosso processo durou quatro meses de treino, dieta. Eu consegui perder 11 quilos e participar da competição. Espero que vocês tenham gostado e sigam o treino acompanhado de uma dieta. E se gostaram, não esquece de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!